A equipe do programa Patrulha Escolar do 30º BPM esteve na Escola Municipal Paulo Freire, no Vale do Paraíso, realizando um bate-papo sobre o bullying no ambiente escolar. O encontro tem sido realizado com o objetivo de prevenir a essa prática nas escolas e a aproximação de alunos e professores junto aos agentes da polícia militar. Para os psicólogos, pais, pedagogos, comunicadores e outros profissionais devem estimular uma cultura de paz na qual se valorize a tolerância e o respeito às diferenças para contribuir para que episódios de violência não se repitam.